Voltando então com o Expresso Musical, o programa de música black aqui no canal DJ, sempre às terças-feiras, das 19h às 21h. O Expresso Musical tem o apoio da Gringos Records, rua 24 de maio, 116, loja 13, lá no centro da cidade. Então, você que está querendo comprar CDs, discos, DVDs, os lançamentos, os clássicos, você encontra tudo lá. Legal? Além dos discos, tem também material e equipamentos para DJs. Você vai encontrar camisetas, bonés, agulhas para os seus toca-discos, feltros, toca-discos também, enfim. Você encontra tudo lá na Gringos, rua 24 de maio, 116, loja 13, no centro de São Paulo. O Expresso Musical tem também o apoio de aulas particulares de inglês com o Nilson. O telefone do Nilson é 2544-3369. Você que quer fazer aula particular ou em grupo ou também online, é só ligar para o Nilson. 2544-3369. Agenda aqui do Expresso Musical, a gente não pode deixar de falar do Soco na Gangrena. É a batalha de DJs que acontece todo mês lá em frente a Gringos Records. A quarta eliminatória vai ser agora no dia 30 de julho. Por lá estarão os DJs Chimpa, cadê aqui os nomes? Chimpa, MS, o Ronan Tarrega e o Gil Marques. Então, Soco na Gangrena, a batalha de DJs, você não pode perder. Acontece lá na Gringos Records no dia 30 de julho, a partir das 15 horas. Legal? A gente vai falando durante a programação para você ter mais informações. Bom, o Expresso Musical sempre traz um DJ convidado, né? Não podia ser diferente hoje. Ela aqui do meu lado participou da Virtual Black TV 2011 e 2012. Do grupo da Quebrada Rap em 2012 a 2013. integrante da Ladies DJs, colunista musical no site Papo Reto. Segundo lugar no campeonato de mixagem da Numark Brasil. Participou também do campeonato Amadores de DJs 2015. Fez um depoimento sobre a obra do Tim Maia, do LP. Tim Maia Racional no livro Indiscutíveis, da editora Lote 42. E também faz parte da produtora Groovetown. Essa mulher não para. Cansou, hein? Com vocês, então, ao vivo, DJ Miriamarques. Tudo bom, Miriam? Miriam Alves. Desculpa, Miriam Alves. Nossa, eu fiquei cansado aqui. Tudo bom, Miriam? Tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Adorei o espaço. E queria só fazer umas correções. Então, Miriam Alves. O grupo que eu participei de rap é o de Quebrada. É um grupo aqui da Zona Leste, da cidade de Tiradentes. Certo. É porque tem o desenho mudo lá. Isso. Não tem problema. E é tudo isso aí. Estamos aí trabalhando, né? A gente escolheu ser DJ e a gente não pode ficar parada. Sim, Miriam. Olha, é um prazer imenso você estar aqui com a gente. Você é a primeira mulher a vir no programa Expresso Musical. Primeira DJ mulher. Que honra. A vir no Expresso Musical. Obrigada, eu fico feliz. Espero abrir a porta pra outras mulheres, né? Com certeza. Por favor. Você precisa me passar uns contatos também pra gente chamar. É, tá tudo resolvido. Então, só vai vir mulher, porque o que não falta é mulher pra tocar, hein? Sim, agradecer também a presença aqui do Tonis, do Will, também do KSMC, tá lá fora. O Tonis que me indicou você, viu? Sim, ele conversou comigo. Obrigada, é um prazer. E adorei, gente. Tô gostando desse negócio de ficar falando no microfone, de ficar falando ao vivo. É, eu vi algumas fotos suas que você tá tocando lá com a Lisa Bueno e outras meninas, outras DJs, e você tá pegando o microfone. Você tem, então, já uma intimidade com o microfone? Deu pra ver? É, eu gosto. Na verdade, assim, em 2011, eu tive essa, foi quando eu comecei a tocar em 2010, eu tive essa oportunidade de apresentar um programa que chamava Black TV, a gente entrevistava vários artistas da cena do hip hop, né? Era uma TV online também, e aí foi quando eu tive esse primeiro contato mesmo de falar no microfone, né? De participar, de fazer entrevista. Então, a gente foi a uma escola, foi onde eu fui aprendendo a lidar com o público e com essa coisa de conversar, porque hoje em dia tem que ter isso também, né? Então, foi onde eu aprendi. Aí, depois, o grupo também me deu essa presença de palco, de saber, né, tá ali presente mesmo tocando. Então, foi nesse início aí da Black TV, do quebrada e de tocar com outros DJs também que a gente vai aprendendo a lidar aí com o microfone. Eu adoro. Se deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Legal, Miriam. Miriam, como é que você começou? Como é que começou tudo no mundo da música, no mundo da mixagem? Porque eu vi que você já colecionava discos desde pequena, né? É. Na verdade, eu tinha uma vitrolinha já em casa, e aí eu tinha discos. A minha referência de música vem do skate. Eu praticava skate desde criança. Na verdade, eu tive uma relação muito grande com o esporte desde criança. Eu saí da escola, tive o contato com o skate. E aí, com o skate, eu tive o contato com o rap nacional, que foi a minha fase ali da época de Kamal, Partiu, Misurisana, que era a galera que também andava de skate. Então, foi quando eu tive esse primeiro contato. E aí, eu comecei a ir nos campeonatos e tinha a presença do DJ, como tem até hoje. Então, foi onde eu ouvi a primeira vez. E eu já tinha disco em casa, mas é aquele disco que todo mundo tem, né? Aquela coisa da música nacional, que era normal você ter na sua casa e você ouvir ali na vitrola da sua casa. Então, eu fiz uma associação dos dois de ter o DJ com o vinil. E eu ter vinil na minha casa, achei que estava tudo certo, que eu já podia ser DJ. E aí, foi quando eu fui buscar conhecer melhor, entender e participar de oficinas nas casas de cultura, que aconteceu e acontecem até hoje. Isso é muito bom, né? Foi a minha base, a minha referência. E aí, a gente foi crescendo. Aí, conheci a Lisa e fui aperfeiçoando minha técnica com ela também e assim por diante. Bacana. Agora, o site Papo Reto. Você é colunista musical no site Papo Reto, certo? Eu vi lá que você fez uma matéria em homenagem ao Marcos Valle, aos 50 anos de carreira, né? Como é que foi isso? Então, eu tenho essa relação com a música nacional, né? Com o MPB. Eu gosto muito de Tim Maia, sou fã neurótica pelo Tim, né? Doida. Amo o Tim. E aí, o Rosenildo, que é o responsável pelo site, jornalista, ele me viu na Black TV em 2011. Aí, ele me viu no Black TV em 2011. Quando ele lançou, quando ele criou o site, ele me convidou para falar sobre música. A gente se conheceu pela internet. E aí, foi quando eu comecei a escrever e eu sempre foquei em falar mais da música brasileira mesmo, falar da nossa música, né? Então, escrever sobre o Marcos foi interessante, porque depois eu tive a oportunidade de ir no show dele e conhecer o trabalho dele. Então, foi muito legal, assim. E é um trabalho de pesquisa, que eu acho que é o principal. O legal de você escrever para ser colunista e falar sobre música é porque você acaba pesquisando mais. E isso foi uma coisa boa, assim, que através do Marcos Valle eu acabei conhecendo outros artistas da música nacional que eu não imaginava que existia. Então, foi bem interessante. E você fala também de grupos de rap, né? Fala música no geral. E através do site da coluna foi que eu escrevi sobre o Tim. Porque aí a Lodge 42 viu o meu trabalho lá no site sobre música e me convidou para escrever sobre o Tim Maia, que é um livro que são vários artistas. E aí eu escolhi falar sobre o Tim na lista que tinha lá, lógico, né? Mas o livro Indiscutíveis, né? É, chama Indiscutíveis. Indiscutíveis. São 14 álbuns que eles escolheram como álbuns que são indiscutíveis mesmo. Aí eles escolheram artistas que tinham alguma referência sobre esse álbum para escrever nele. E aí tem jornalistas, tem outros rappers também, MC, D'Arrael. Tem outros jornalistas importantes que falam sobre música lá. Então, foi uma experiência muito boa. Foi bem interessante. O legal do seu depoimento é que tem narrado também no YouTube, né? Tem, tem, tem todo um trabalho. Você viu tudo, né? Sim, sim, é muito bacana. Parabéns pela narrativa. Ficou muito legal. Obrigada. Bom, Miriam Alves fala bastante, né, cara? Fala, sim, eu gosto de falar. O pessoal quer escutar música. Vamos, então, de música? Você pode se preparar? Vamos, já estou pronta, já. Então, é isso aí. O Expresso Musical, sempre aqui no canal DJ, das 19 às 21 horas. Muita música black toda terça-feira, com Glaucia Almeida e os convidados. Hoje temos aqui do meu lado o DJ Miriam Alves, rolando ao vivo pra você. Um set agora de meia hora, depois a gente bate mais um papo e ela rola de novo. Esse é o Expresso Musical aqui no seu canal DJ. O som que você vê.